70% das nações do mundo legalizaram o crime do aborto. 45 milhões de bebês são abortados no planeta por ano. O maior genocídio da Terra, nós falamos do massacre da Segunda Guerra Mundial, nos espantamos com a matança de quatro anos de guerras, do Holocausto aos judeus, nos assombramos com a vitimização da AIDS e de outras doenças destruidora da vida humana, mas não nos assombramos com quase 50 milhões de bebês assassinados todos os anos, de maneira legal, pelo crime imoral do aborto, consentido. Poucos de nós paramos para perguntar o que é feito do lixo do aborto. Quando se legaliza, o abortamento, o resultado dele, que são os restos humanos em formação, tem que ter controle. Nos Estados Unidos e outros países da Europa, a legislação determina que os bebês sejam cremados. Eles são colocados nas esteiras e as chaminés, como existem na Califórnia, queimam dias e noites, como ocorriam antigamente nos campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial, debaixo da indiferença e da omissão de milhares de criaturas que conviviam com a com as cinzas dos corpos humanos que caíam na frente dos vidros dos carros alemães e ao sair de suas casas de manhã, eles tinham que limpar com um parabrisa para poder ter visibilidade. Na Inglaterra, dois médicos e um jornalista fizeram a denúncia no livro Grave com o título Bebês para Queimar. Se disfarçaram de empresários e compraram dois caminhões frigoríficos de bebês abortados. Em estado avançado, esses corpos abortados dos bebês eram traficados para a indústria de cosméticos do leste europeu para produzir produtos de beleza para a mulher à base de placenta porque os fetos humanos são ricos em gordura animal. Na China, o país que tem um bilhão e trezentos bilhões de habitantes, onde não tem mais lugar para pisar chinês, contrastando com o Brasil, muitos países têm muita gente onde não tem mais terra. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem muita terra ainda onde não tem gente. Embora a gente tenha o movimento dos sem terra. Na China, o controle da população é determinado pela prática do aborto imposta pelo governador. Desde o regime comunista de Mao Tse-Tung. O casal só pode ter um filho. Os hospitais abortam milhares e milhares de crianças por dia. É colocado um dia especial na mulher na hora. A sucrição dos hospitais são planejadas pelos arquitetos. E o bebê é triturado ali debaixo da maca. Desce por um tubo. E as caçambas enchem de restos mortais de bebê abortados que são utilizados em adubos para plantação de arroz. É o império de violência. Indústria de morte. Indústria de morte.